Olá pessoal, estamos iniciando a nossa videoaula 10. Então, nessa videoaula eu vou modelar a peça 6, exercício 6. Normalmente os alunos têm dúvida para fazer esse rebaixo aqui, ok? Eles acham que dá para fazer com o comando chanfro, dá para fazer com o comando chanfro, mas tem que calcular os catetos aqui para saber as medidas certas. Vou fazer hoje de outra maneira, vou criar um esboço já com esse perfil aqui, ok? Arquivo, novo, métrico, padrão, criar. Ok. Esboço 2D, eu clico nesse plano superior, é bem repetitivo, mas é para vocês irem, vão ficar craques aí, vão se acostumando. Opção de retângulo pelo centro, clico aqui, faço do outro clique, qualquer. Eu viro aqui agora no início, eu vou em cotas, vou dar a medida de comprimento e largura. 70 por 60, de frente, 70, pela lateral 60, e altura 50, certo? 70, enter, 70, enter, 60, enter, olha lá, 70 por 60, confere. Encerrar esboço, extrudão, 50 de altura, então nós temos nossa peça aqui. Agora, para fazer Esse perfil com 60 graus, 30 e 30, ou 20, né? Tanto faz. Ok? Vamos lá então. Eu venho nessa face, novo esboço, a peça girou na posição correta. Eu venho em linhas, eu clico nessa linha, faço isso, e faço esse perfil. Ok? Agora, vou mudar as medidas, 30, 60 graus e 20. Daqui, aqui, 20. Daqui, nesse ponto, 30. Dessa linha para essa, no mesmo comando cotas, ele faz linear e angular, ok? Cotas linear e angular. Então, daqui, aqui, é 60 graus. Presta, ó, presta atenção, a linha não ficou travada, azul, que nem esta, porque ela está solta. Dá um zoom, eu venho aqui, ó, coincidente, vou clicar nesse pontinho branco, que seria um endpoint do AutoCAD, aqui, e clico nessa linha. Agora, travou. Olha que bacana agora. Vamos conferir. 30, 20, 60. Concordam? Encerrar. 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 Extrusão. Tá? Recortar. Olha que bacana. A setinha está 50, não tem problema. Pega na setinha, arrasta, ok? Passou. Mas está feita aí, a nossa extrusão. Beleza? Agora, no nosso desenho, eu fiz mais algumas coisas, só para ir treinando, tá bom? Aqui você já está um craque, né? É, um chanfro de 5 por 45, são dois lados iguais de 5. Então, aqui é fácil. Eu vou em chanfro. Primeira opção, dois lados iguais de 5. 5 por 5, vai cortar a 45 graus. Seleciono a aresta. Ok. Agora, eu tenho um rasgo, né? De 30 por 20 de profundidade, né? Pegando da face de cima. 30 por 20. Então, vamos lá. Eu venho nessa face, ativou a face, botão direito, novo esboço. Agora, eu venho aqui e faço um retângulo com dois pontos. Um retângulo qualquer aqui, ó. Eu venho aqui, no coincidente, eu pego o midpoint aqui, ó, que é esse círculo verdinho, eu pego o centro. Eu vou clicar aqui nesse centro. Se eu quiser também, eu posso vir aqui na vertical, eu pego aqui dessa linha de baixo, midpoint, e alinho com esse aqui, só para ter certeza que vai ficar centralizado. Tudo bem? agora, eu tenho aqui 30, e daqui para cá, 20. Encerrar, extrudar, cortar, ele já está passante, ótimo. E agora, o comando arredondamento, que é os raios, eu clico aqui, dou essa primeira opção de raios, 5, eu clico, nesta aresta, giro, no mesmo comando, eu clico nessa aresta, ok? Eu só fiz raio aí mesmo, certo? Então, eu venho aqui, dou o que? Então, pessoal, está pronta a nossa peça. Então, até a próxima videoaula, ok?